Nosso corpo em Viverá, nosso corpo em Viverá Da Comunidade Coupe Sul-Americana, diretamente do projeto Arte e Cultura na Comunidade, eu sou o professor Leonardo Barros, orientador social. O tema do nosso encontro de hoje é As Sete Maravilhas de Nossa Cidade. A história por trás desse tema. Segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. Vamos conhecer a história das Sete Maravilhas do Mundo? Número 1. A Grande Pirâmide de Gizé. Se você pedir a um grupo de pessoas para listar as Sete Maravilhas do Mundo Antigo, é bem provável que a maioria cite primeiro a Grande Pirâmide de Gizé. E a razão é simples. Enquanto as outras seis desapareceram há um século atrás, essa pirâmide segue de pé no norte do Egito. Até hoje. Há exatamente 10 anos, exatamente em 2011, eu estive no Egito, no Cairo, e conheci as Grandes Pirâmides do Egito. Foi uma experiência inovadora. Inclusive, tira essa foto aí apertando o nariz da esfinge. Foi sensacional. Número 2. Mausoléu de Ali Karnasso. Ao longo da vida, o poderoso governante, Mausolo, construiu uma nova e magnífica capital para ele e sua esposa, Artemisia, em Ali Karnasso, na costa oeste da atual Turquia, sem poupar gastos para enchi-las de belas estátuas no tempo de mármore. Feito de mármore branco, a estrutura monumental ficava numa colina com a vista para a capital que havia construído. Esse é o Mausoléu de Ali Karnasso. Monumento número 3. Estátuas de Zeus. Olímpia era um santuário na Grécia Antiga, local dos primeiros Jogos Olímpicos e lar de uma das maravilhas. Que melhor maneira de homenagear o principal deus dos gregos antigos do que construir uma estátua gigante dele? Foi o que fez o escultor Fidias ao erguer sua obra-prima no templo de Zeus, em Olímpia, por volta de 435 a.C. Monumento número 4. Jardim Suspensos da Babilônia. Apesar de haver descrição detalhada em muitos textos antigos, tanto os gregos quanto o romano, nenhuma outra maravilha é mais misteriosa do que o Jardim Suspenso da Babilônia. Caso seja real, apresentavam um nível de engenharia muito à frente do seu tempo, uma vez que manter um jardim exuberante e vivo no deserto do que hoje é o Iraque, teria sido uma grande façanha. Monumento número 5. Farol de Alexandria. Navegar até o porto de Alexandria era complicado devido às águas rasas e às rochas. Acredita-se que o farol de Alexandria tinha pouco menos de 140 metros de altura, o que o torna a segunda maior estrutura feita pelo homem na antiguidade. Seu design se tornou modelo para todos os faróis que foram construídos desde então. Monumento número 6. Templo de Artemis. Em sua forma mais impressionante, o Templo de Artemis tinha uma área de 6 mil metros quadrados e era adornado com esculturas, estátuas e 127 colunas. Em seu interior havia uma estátua da deusa Artemis, um santuário para muitos visitantes de Éfesus que deixavam oferenda aos seus pés. Monumento número 7. Colosso de Rhodes. Voltado para o Porto Hélio, tinha cerca de 32 metros de altura e possivelmente segurava uma tocha ou lança. Em algumas representações, ele aparece com as pernas afastadas na entrada do porto, permitindo que os navios navegassem entre suas pernas. Mas isso teria sido impossível com as técnicas da época. O colosso não foi forte o suficiente para resistir a um terremoto. A estátua foi destruída em 226 a.C. Essas foram todas as maravilhas que conhecemos do mundo antigo. Se levarmos ao pé da letra, são ao todo 14 maravilhas, já que estão divididas entre o mundo antigo, que foram todas que acabamos de ver, e as 7 maravilhas do mundo moderno. As maravilhas do mundo moderno foram escolhidas por votação popular em 2007 e se referem a monumentos mais recentes que merecem ser visitados. São monumentos que ainda existem e podem ser visitados com o intuito de admirar a capacidade da engenharia humana. Cristo Redentor, Rio de Janeiro, Brasil. Esse monumento recebe os turistas de braços abertos. Em 2014, eu estive no Rio de Janeiro e pude sentir a energia de ver se Cristo te recebendo com os braços abertos. Machu Picchu, Peru. Esse é um importante centro de cultura inca. Em 2016, eu estive no Peru e pude sentir a energia desse lugar como nunca senti nem um outro. Chichen Itza, México. É um complexo mundialmente conhecido de ruínas de cultura maia. Em 2017, eu estive lá e nunca vi um poder tão grande dentro de uma cultura tão importante. Coliseu, Itália. Tradições dos antigos romanos com lutas de gladiadores. Em 2012, eu estive na Itália e pude me aprofundar bastante na história dos romanos. Ruínas de Petra, Jordânia. O famoso sítio arqueológico. Fantástico com uma espiritualidade ímpar. Em 2013, eu estive na Jordânia e pude me espiritualizar ainda mais diante desse monumento. Grande Muralha da China, na China. Uma série de fortificações feitas de pedra, tijolos e terras compactadas. Não, eu nunca estive na China. Taj Mahal, Índia. É um mausoléu situado em Agra, na Índia, sendo um dos mais conhecidos monumentos do país. Também não estive nesse lugar. As sete maravilhas foram apontadas por viajantes do mundo todo, numa votação popular. O objetivo dessa escolha é enaltecer as obras feitas por mãos humanas, exaltar a cultura, estimular o turismo e fomentar a história. Baseado nesses preceitos, acreditamos que em nossa cidade, há sete localizações que mereçam ser apontadas, visitadas e terem suas histórias valorizadas. Então, a atividade do dia hoje é muito simples. Descrever, na sua opinião, quais são os pontos mais importantes da cidade de Carapicuíba, separando o local, o espaço ou ponto específico e explicando em seguida o porquê escolheu aquele ponto. Vamos criar nossa própria lista contendo as sete maravilhas de nossa cidade, que merecem ser visitadas. Tenham todos um excelente dia. E já sabe, caso precise, basta mandar suas dúvidas no nosso grupo do WhatsApp, aqui do projeto Arte e Cultura.